Fala pessoal, beleza? Esse é mais um vídeo para vocês ensinando como vocês conseguem encher um botijão pequeno de 2 kg, o P2, através do seu botijão P13. Olha só a gambiarrinha que eu fiz aqui. Vou mostrar para vocês em detalhes depois o passo a passo que eu fiz, mas olha só que interessante. Eu comprei essa mangueirinha aqui para fazer a transferência, onde eu engato o meu botijão P13 no meu P2. E por que eu estou fazendo isso? Para mim poder ter mais um botijão de reserva caso acabe o meu gás aqui no trailer. Como os equipamentos aqui no trailer são a gás, tanto o nosso fogão quanto o nosso aquecedor de chuveiro, então eu não posso correr o risco de acabar o meu botijão P13, às vezes na estrada, e aí eu acabo ficando sem gás. E por isso que eu estou enchendo esse meu botijão P2. Vou mostrar para vocês depois em detalhes, mas perceba que o grande segredo aqui, O grande segredo aqui para encher é que o botijão P13 precisa estar de ponta cabeça, para que eu possa passar o gás na forma líquida para dentro do botijão P2, também na forma líquida. Se eu passar o gás com o botijão de pé, se eu passar o gás na forma dele de pé, ele vai passar apenas o gás, a forma gasosa do líquido. Aqui é bem simples a transferência, ele está passando as bolinhas aqui, dá para a gente ver. Não sei se vocês conseguem perceber, as bolinhas passando aqui, fazendo a transferência, enchendo o gás. Uma coisa que eu fiquei bem em dúvida quando eu comprei, era para que servia essas duas torneirinhas de transferência. Essa daqui é apenas para tirar o ar de dentro do botijão. Por exemplo, eu vou fechar essa aqui, fechei a transferência de gás líquido, e aí eu vou abrir essa aqui, para ver se vai sair. Esse está saindo aqui, é só ar, é o ar em excesso que está dentro do botijão. Para entrar o líquido, precisa sair o ar. Então aqui, não tem cheiro de gás, somente ar. Então essa aqui serve para aliviar a pressão, essa serve para aliviar a pressão do gás. Então ele vai saindo a pressão do ar, até a hora que ele começar a sair o cheiro de gás, ou mesmo começar a sair um pouquinho de líquido. Aí começou a cheirar gás. Fechei aqui e volto a abrir a transferência aqui. E aí de novo as bolinhas começaram a correr. Entendeu? E aí é que ele está transferindo o líquido. Um outro macete aqui é o quê? Esse botijãozinho pequeno, ele está gelado. Porque para você poder aliviar essa pressão do botijão de gás, para ele poder encher completamente, você precisa colocar esse botijãozinho pequeno na geladeira, ou no caso no freezer. Deixei lá em torno de uma hora, uma hora e pouquinho, dentro do freezer, para ele aliviar essa pressão. E aí comecei a transferência. Virei o botijão de gás, o P13, aqui de ponta cabeça, coloquei a mangueirinha lá, normal, e a outra mangueirinha aqui, para começar a encher. Ele ainda está bem leve, mas dá para perceber que ele já começa a ter a presença de líquido aqui. Como é uma mangueirinha fina e ele não vem com tanta pressão, a transferência é um pouco lenta. Então ele não enche assim tão rápido. Segundo o que eu estava vendo na internet, pesquisando, demora em torno de 5 minutos para fazer essa transferência total aqui, dos líquidos aqui para dentro do nosso botijãozinho. Mas você vê o processo bem tranquilo, bem seguro, não explode, o pessoal tem muito medo de mexer com gás, aí vai explodir, vai pegar fogo e tal. Cara, não. Vocês estão vendo aqui a criançada está toda brincando aqui ao redor, todo brincando aqui em volta. Não tem perigo, não tem problema nenhum. A transferência está fazendo aqui, a gente consegue ver as bolinhas de ar passando, que é sinal de que está tendo fluxo do gás entrando aqui dentro do botijão. Eu consigo perceber aqui a presença do gás aqui dentro. No meu caso, esse botijãozinho pequeno, ele vai funcionar apenas como uma reserva, para eu não ficar sem gás na estrada. Porque para mim trocar esse botijão, e eu vou mostrar para vocês depois aqui como é que ele é preso, ele fica preso ali em cima, parafusado, para não chacoalhar nos buracos e tal. Então esse botijão grande, ele fica bem preso, é um saco para mim tirar, para poder tirar ele daqui de cima. E quando eu não posso correr o risco dele acabar, para mim poder pedir um novo botijão, que é o que acontece às vezes, a gente vai dormir em posto de gasolina, em algum camping, em chácaras, em lugares afastados da cidade. Então às vezes eu vou tomar banho à noite, eu não posso correr o risco dele acabar, e eu não consegui dar banho nas crianças, não consegui tomar banho, não consegui fazer o mamar das crianças à noite. E por isso eu quero um botijãozinho pequeno, porque caso acabar um grande desse, no meio da noite, eu ainda tenho um pequeno de dois quilos, para poder utilizar, para poder trocar o gás, eu mesmo vou lá, troco e eu consigo ter. Além do que esse pequenininho, eu também vou conseguir utilizar, durante algum acampamento, quando a gente fizer um camping de carro. Entendeu? Vou aliviar de novo. Começou a sair e cheirar gás, agora eu vou abrir de novo aqui. E aí eu posso abrir de tudo, não precisa muito segredo não, aí eu abro a preta, a torneirinha preta, para ele fazer a transferência. Eu paguei nessa mangueirinha, eu comprei aqui em uma loja, aqui em uma loja de utilidades mesmo, está vendo? Eu comprei essa mangueirinha aqui, vendo essa embalagem aqui, paguei, Travaça Passa Gás, até tem um nome aqui. Eu paguei R$42,00 se não me engano, essa mangueirinha de transferência. Baratinho, nada. Já tem bem gás aqui já. Teoricamente, para o meu uso, já está suficiente. Eu vou encher um pouquinho mais aqui, para poder manter. E aí eu vou comprar um fogareirinho, ainda não tenho, um fogareirinho aquele de uma boca só, para colocar aqui, para poder levar esse aqui no carro. E dá para usar como lampião, para iluminar, dá para usar como fogareiro mesmo, no caso, nos campings e tal. Eu tenho um outro fogareirinho a álcool, que a gente utiliza nos campings, mas eu posso utilizar esse daqui também, ter uma forma a mais também de fazer. Até mesmo quando for cozinhar para fora e tal, é uma outra forma. E eu sei que o principal uso é para mim, saber que eu tenho uma reserva de mais 2 kg. Então, na hora que acabar esse gás grandão, eu posso usar agora até acabar. Coloco ele lá de novo, deixo ele até acabar. Na hora que acabar o gás lá dentro, e não acender mais nada, aí eu sei que eu posso, venho aqui, troco por esse pequenininho e levo o grande, que está totalmente vazio, levo para trocar. Porque antes, uma coisa que sempre acontecia, era eu levar para trocar o botijão de 13, só que ele ainda tinha 2, 3 kg lá dentro. Porque eu, com medo de esperar ele acabar, e eu tenho que vir desmontar tudo aqui, para poder ver se o peso dele, para saber se está bom ou não. Mesmo ele tendo um medidor de pressão, às vezes ele marca a pressão ali, e eu não consigo. Vou mostrar para vocês em detalhes, já já para vocês verem. Agora que terminou, eu vou voltar o meu botijão. Aqui, fechado aqui, eu vou abrir. Então aqui pessoal, essa é a caixa, onde a gente guarda, o nosso botijão de gás. O P3, ele vai encaixar daqui. E aí, aqui, essa é a válvula normal, de colocar, para colocar ele lá. E aí aqui, ele tem um medidor, ele vem esse medidor, mas ele não é tão preciso, ele não é tão preciso, esse medidor de pressão. Teoricamente, quando ele está no verde, ele está cheio, amarelinho começa a ficar ruim. Aqui vocês podem ver, mesmo desligado, ele está no amarelo, no finalzinho do amarelo, começando no vermelho. Então, ele não é tão preciso. Então, esse é o problema. Então, eu não posso deixar ele chegar nesse nível, que aí seria, ele chegou um pouquinho no vermelho, já é sinal que acabou. Eu controlo mais ou menos por aqui, mas para mim, evitar a possibilidade dele acabar, e eu estar no meio de um banho, algum lugar, algum camping e tal, eu tendo o outro botijãozinho, eu sempre vou poder, ter esse recurso, para... Botijão instalado, algumas pessoas vão me perguntar, o que é isso? Como eu comprei o trailer já usado, ele já veio com esse adaptador, que o cara tinha um engate rápido, que ele colocava aqui, para montar um fogareiro externo, utilizando esse gás. Eu não encontro essa ponteira, para colocar aqui, para poder pôr aqui, e ligar esse fogareiro. Então, eu acabo nem utilizando essa daqui. Eu só uso essa mangueira, a normal aqui mesmo, que ele vem, registinho aqui, e é isso, aqui está instalado o meu gás, mandando o gás agora, para o meu fogão, e também, para o meu chuveiro. Beleza? Beleza, pessoal? Então, caso vocês tenham gostado, ou tenham alguma dúvida, basta comentar aí, curte, compartilhe, se inscreve no canal, a qualquer hora, a gente traz mais novidades para vocês. Beleza? Aqui na frente também, eu carrego os galões de gasolina, tá? Então, quando eu tenho, quando a gente vai viajar, a algum lugar, que não tem tanta, tanto posto de gasolina, eu levo, mais dois galões, um de 10, e um de 20 litros de gasolina, para a gente utilizar também, no gerador, que a gente tem um gerador de energia, gasolina. E é isso aí, fica todos os combustíveis aqui. Beleza? Grande abraço. Tchau.